Oi, oi, eu sou a Thali e esse é o canal Notas da Thali, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou fazer uma organização no meu guarda-roupa. Eu falei já em alguns vídeos anteriores que tô precisando dessa organização porque tá um caos no guarda-roupa e na minha cômoda. Não é muito grande, tá vendo? É um guarda-roupa pequeno, uma cômoda também pequena. Eu não tenho tantas coisas, mas eu tô naquele processo de renovação do guarda-roupa. Então eu realmente preciso deixar organizado e ver o que eu tenho e o que falta eu comprar. Então, hoje tá um dia lindo. Eu não iria gravar esse vídeo, hoje eu ia gravar um vídeo externo, mas eu não passei muito legal. Porém, prioridades primeiras, não é mesmo? Eu preciso muito organizar meu guarda-roupa pra colocar algumas roupas novas que eu já comprei. Pra ver realmente o que falta comprar. E é isso. Vamos arrumar esse guarda-roupa. Eu já coloquei algumas roupas pra lavar, que são as roupas que eu uso no meu trabalho. Então, coloquei pra lavar e secar. E aí também essa interna lá também já vou organizar aqui. Vamos fazer no estilo Marie Kondo. Vamos jogar tudo em cima da cama e ver o que temos, o que gostamos, o que será descartado, o que volta o guarda-roupa e aí fazer a organização certinha. Mas vamos lá. Esse aqui é o meu ajudante, que já tá aqui, né? Apostos pra me ajudar. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a realidade. Pra vocês verem que eu não tô brincando quando eu falo que tá bagunçado. Peraí que eu vou até acender aqui a luz. Olha aqui, gente. Vou até sentar na cama pra conseguir mostrar de um ângulo melhor. Olha esta zona que tá aqui embaixo. Porque tava uma mudança de uma amiga minha aqui. E aí eu só fui jogando as coisas em cima. E quando ela levou, boa parte da mudança desmoronou. E assim ficou, entendeu? Aí hoje eu preciso organizar. Eu preciso ver o que daqui vai pra cômoda, liberar espaço. Eu também comprei alguns, bem poucos cabidos, porque eu não sei se eu vou precisar de mais. Mas aí se eu precisar, tem aqui pertinho, ó. Comprei lá na Primark. Paguei R$2,80. Eu não vou mexer lá em cima, eu me recuso. Só as roupas, gente. Só as roupas. E a cômoda. Olha isso. Olha isso. Vocês entenderam, né? O caos que tá. Eu nem vou abrir ali a última. Porque ali tem papel com roupa, com tudo. Então eu vou pegar todas as roupas que tem aqui no armário. E aqui na cômoda. Vou jogar na cama. E aí vou separar. Vou por categoria, né? Camisetas, calças, vestidos. E vou ver o quanto que eu tenho de cada coisa. Vou ver o que fica, o que vai. Eu acho que não vai sair muita coisa, porque eu já não tenho muita coisa, né? Vocês sabem. Eu vivo dizendo isso aqui nesse canal. Mas vamos ver quantas coisas eu tenho. Se dá pra tirar alguma coisa. E depois eu vou começar a organizar. Eu acho que o meu ajudante vai me abandonar nessa missão. Eu tô sentindo que tá vindo um soninho, né, filho? E por falar em soninho, vocês viram a minha roupa de cama nova? Comprei lá na Ikea. Tem gatinhos, cachorrinhos e pintinhos. E é isso, né? Então vamos lá. Isso aqui tava pior do que eu imaginava. Já achei roupas aqui que eu nem lembrava mais que tava aqui. Tipo, calça de pelinho, uma pochete, pijama que eu joguei aqui. Mas isso aqui eu sempre tô usando. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Gente, essa calça, eu rasguei ela. Olha, achei a primeira roupa que eu vou descartar. Porque eu rasguei, tá vendo? Bem na perna. Aqui, ó. Dá pra ver? Enfim, ó. Primeira roupa que eu vou descartar. Consegui uma. Tem sapato, tem... Ai, gente. Vou continuar aqui. Vou tirar essas coisas daqui pra ver o que tem mais aqui embaixo. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar. Olha esse garimpo que eu fiz. É um chinelo da Gucci. Original. Tá meio amareladinho, tá vendo? E meio arriscado, mas... Gucci. É Gucci, minha gente. Olha aqui. Olha, já deu pra dar uma assustadinha aqui. Olha esse montante de roupa. E eu nem mexi na cômoda ainda. Mas aí agora eu já consegui esvaziar, ó. Olha aqui. Olha aqui. Pra dar uma boa limpada. Aquilo ali é tipo pra não dar mofo, sabe? Meu fiel escudeiro vai ser... Blue paper. E... Esse aqui é o produtinho pra limpeza. Como previsto. Meu ajudante já abandonou a missão. Esse barulho é da máquina. E, assim, limpei. Porém, esse guarda-roupa, ele é muito antigo. Parece que o apartamento foi reformado, mas eles não trocaram o guarda-roupa. Tá vendo que tá cheio de mancha. Aqui, ó. Principalmente aqui, ó, no teto. Eu passei até sife aqui, mas não sai. Mas tá limpinho e tá cheiroso. Apesar de não parecer. Mas não tem como tirar essas manchas mesmo. Aí agora eu vou deixar aqui secando. Eu vou pra cômoda. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu almocinho de quando eu estou com preguiça, vocês já sabem, vocês já me conhecem, uma aguinha tônica, tô aqui no Netflix porque vocês sabem que eu gosto de assistir uma seriezinha enquanto eu como. Eu tô assistindo essa série aqui, é um dorama 25 e 21, estou adorando e eu vou assistir aqui esse episódio enquanto eu como. Já criei aqui um bloco de notas pra eu fazer a contagem de todas as peças que eu tenho aqui pra saber exatamente o quanto eu tenho de cada coisa e o que falta eu comprar, né? Eu percebi, por exemplo, que eu tenho poucas camisetas, tá vendo? E elas nem são camisetas assim de sair, são camisetas mais de ficar em casa, então eu realmente vou precisar investir em camisetas, tenho pouquíssimos vestidos. Calça eu até percebi que eu tô ok, mas eu tenho que ver daqui o que que é de sair, o que que não é, o que que é de ficar em casa. É... Segundo a pele também eu tenho bastante, mas aqui a maioria também é de ficar em casa, não é de sair short, ó. Eu tenho só três, tenho um jeans que é cintura alta, um branquinho e esse pretinho aqui que é mais pra fazer exercício. E é isso, aí agora eu vou contar aqui, deixar tudo anotado e já volto. Bora lá contar essas roupas. Tchau, tchau. Eu posso chamar isso de inventário? Acho que posso, né? Enfim, ó, aqui estão os números, vocês estão me vendo no reflexo. Ó, vestido 3, calça 7, calça mafaiataria tem 1, macacão são 3, blusa de moletom 3, camisetas, eu descobri que eu tenho mais 3 perdidas aí pela casa, então são 6. Jumper 7, segunda pele eu tenho 9, short 3, cropped eu tenho 3, blusa de frio... É... Quando eu me refiro a blusa de frio, é como eu posso explicar. São essas blusas mais arrumadinhas assim, ó, tá vendo, ó? Que eu não sei como denominar isso daqui, então eu coloquei blusa de frio. Opa. E a blusa de calor são essas aqui mais arrumadinhas, tá vendo? Foi assim que eu categorizei. E casaco de frio eu tenho 3. E preciso comprar mais, confesso. Agora que eu já contei tudo, fica mais fácil organizar. Então, eu vou primeiro colocar as coisas que tem que ficar penduradas pra não passar. E depois eu vou, por último, fazer a organização das gavetas, que aí eu vou ter que dobrar e vai... Vou gastar um tempo maior, mas primeiro eu vou só colocar o que tem que ser guardado ali dentro do guarda-roupa pendurado. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui já estão as coisas do Enrique, aqui eu já fui colocando aquelas blusas que são mais, sei lá, mais arrumadinhas, talvez? Não sei. Não sei se xadrez é tão arrumadinha assim. Tô nesse processo ainda, gente. Moda pra mim é um assunto ainda que eu não domino. Então, vamos lá. Primeiro eu vou guardar os meus macacões. Ai, meu Deus, soltou. Ah, deixa eu contar pra vocês. Eu amo esse macacão, tá vendo? Ele é compridão. E ele tem essas costas maravilhosas. Eu comprei na Forever 21, lá no Brasil. Peguei, sei lá, de uns 50 reais. E ele, desde sempre, sei lá, os 4, 50, ele é a minha peça favorita. E eu descobri que esse vermelho está na minha paleta de cor. Ou seja, é... É, acho que era... Tirando as roupas pretas, que é a maioria, acho que é a única peça que eu tenho que tá dentro da minha cartela. Que eu já tinha, né? Que eu não precisei comprar. Então, eu vou deixar essas aqui, que são maiores, aqui no final. Esse macacãozinho. Epa! Aqui eu vou ter que fazer um bem bolado aqui, senão ele vai sair. Pronto. Macacãozinho. Ai, meu chão, vai ser macacãozinho. Aí, vamos lá, os vestidos. Que são só três. É aquele vermelho lá, que eu mostrei pra vocês, que eu comprei na Zara. Aí, tem esse outro de bolinha aqui, que eu amo também, também é da Forever 21. E esse aqui também, da Forever 21. Acho que eu gosto da Forever. Peraí. Vamos guardar aqui. E deixa... Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer essa foto agora. Pronto, gente, Cris administrada, já tirei a foto aqui da minha thumbnail. Coisas que a gente ainda esquece, né? Mas dizem que a gente só fica bom assim depois de 100 vídeos gravados. Então pensa, tem muito chão pela frente ainda. Onde eu fico boa nisso? Esse negócio de fazer vídeo pra vocês. Onde eu parei? Parimos nos jumpers. Música 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 E agora eu vou começar a organizar essas caixas aqui. E essa aqui é outra que eu tenho que é só guarda ou documentos aqui no chão do guarda-roupa. E também vou colocar os nossos sapatos que a gente quase não usa aqui também. Música Terminei, gente. A minha máquina continua trabalhando. Eu tô lavando agora as minhas mais roupas de trabalhar. E os meus pijamas. Dojo segue aqui. Ainda deitada no mesmo lugar, né, filho? E deixa eu falar pra vocês, gente. Me surpreendi que esse negócio de fazer o inventário é do meu guarda-roupa. Porque eu vi que eu só tenho seis camisetas. E as seis camisetas que eu tenho, elas não são de sair. Elas são de ficar em casa. Então eu realmente preciso investir em camisetas. Eu tenho também bastante calças, mas eu percebi que eu tô usando praticamente só duas. Que são aquelas de jeans que são mais larguinhas. Então, sei lá, ver se eu acho mais calças, assim, nesse estilo pra mim também. Jumpers, eu acho que eu tenho até que um número legal. Mas eu quero um pouquinho mais, assim, de umas cores mais diferentes. Vestidos. Eu só tenho três! Eu acho que dá pra aumentar também. Macacão é uma peça que eu amo. Eu amo mais do que vestido. E aí eu só tenho três, mas... Um é mais pra sair de noite, o outro é muito verãozinho, pra ir pra praia. E o outro é pro dia a dia. Então eu acho que eu vou investir em uns, assim, mais pro dia a dia. Que dá também pra usar no inverno. Isso é muito importante aqui, já que aqui faz muito frio. E é isso. Tô aqui com o meu iPad. Tava aqui olhando, né? A quantidade de coisas. Acho que agora eu já consigo ter um norte do que comprar, do que investir no meu guarda-roupa. Realmente, esse exercício vale muito a pena. Se você também estiver passando pela mesma situação que eu. De estar renovando o guarda-roupa. Ou, sei lá. Só quer saber mesmo quanto você tem de cada coisa. Tirar algumas peças também. Eu tirei algumas, eu tirei acho que três peças só. Porque como eu falei, eu quase não tenho roupa. Vocês vão ver aqui no meu guarda-roupa, eu tenho pouquíssima roupa. E é isso. Agora sim, a gente vai poder partir pro próximo plano da renovação do guarda-roupa. Mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado do meu guarda-roupa e da minha cômoda. Vamos lá. Então, foi assim que ficou o meu guarda-roupa. Essa aqui é a parte do Henrique. Esse aqui foram os cabitos que sobraram, deixei aqui. E essa aqui é a minha parte. Tem pouquinho, tá vendo? Não tem muitas coisas não. Apesar de estar ocupando bastante espaço, ó. É só isso que eu tenho aqui pendurado. Aí aqui embaixo, olha a diferença. Consegui dar uma organizada. Guardei as caixas ali, ó. Botei essa toalha do Henrique aqui porque eu não tenho onde botar. Botei uns calçados que nós não estamos usando. Aqui uns presentinhos pro meu sobrinho que eu comprei. E eu preciso, né, entregar pra ele. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Aí aqui na minha cômoda já tem uma ajeitada. Aqui na caixinha de remédios. Aqui em cima também. E aí como ficou, ó. A primeira gaveta agora eu e o Henrique estamos dividindo. Com calcinha, cueca e meias. Sutiã. Aí a segunda gaveta. Aqui tá vazia praticamente. Porque as roupas do trabalho ainda estão lavando. Mas eu deixei tudo que é referente ao trabalho, assim, do dia a dia. Que é o que eu uso mais, né. Já que eu trabalho 12 horas por dia de 4 a 5 vezes na semana. Então, é o que eu mais uso. Então, tem que estar bem prático e fácil de usar. Aí essa terceira aqui são calças do Henrique. Essa daqui foi... Ai, peraí que tá difícil de puxar. Eu coloquei todos os meus jumpers. Segunda pele. Cachecol. Cachecol não. Cacharel que fala. Tá aqui. E essa última aqui ficaram os croppeds que eu tenho. Que são três. Mais três shortinhos. Duas calças de pelinho. Aquelas calcadinhas que tá rasgando aqui. Eu vou ter que, provavelmente, mandar pra costureira. As minhas camisetinhas de ficar em casa. Esse aqui é um pijaminha. E faltam os outros pijamas que eu tô lavando que eu vou guardar aqui também. Mas ficou assim. Tá vazia ainda porque ainda falta coisa pra pôr aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa organização aí comigo. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande beijo. E até mais.